Olá criaturinhas, tudo bom com vocês? Bem-vindos à Conheira Divinas, primeiro vídeo do mês de março, yeee! Como é assim, meu mês favorito do ano, porque é o mês do meu aniversário. Atualmente faltam 11 dias para o meu aniversário, já que hoje é dia de 2. Então, já que hoje o mês está basicamente começando na segunda-feira, né, porque a gente não conta domingo, que domingo é dia de extravasar, de descansar, de morar até nada, da rua, sempre de coisa. Já que a segunda-feira é dia de vídeo sobre literatura, e como especialmente é a primeira e segunda-feira do mês, é o vídeo do minha TBR do mês, ou seja, vou contar para vocês os livros que eu pretendo ler esse mês, e se eu consegui ou não cumprir a meta da minha TBR de fevereiro. Primeiro, comentando sobre a TBR de fevereiro, eu consegui cumprir minha meta quase, na verdade. Eu estou terminando o último livro agora dela, que é o A Wizard of Urgency, tá? Que é o primeiro volume da série Urgency. Me faltam 30 páginas, só para acabar, então eu termino hoje, assim que eu testo esse vídeo no ar. Então eu já estou contando ela como concluída. Já que fevereiro foi um sucesso, graças aos céus, eu consegui sair da prisão que eu estava, da trava que eu estava para conseguir ler. E já comecei a resenhar todos os livros de fevereiro, tá certo? Já saiu resenha de Mundo em Caos aqui no canal, e de Children of Virtue and Vengeance, tá? Vou deixar elas linkadas aqui embaixo. E semana que vem sai resenha de Equal Rights, e logo depois de A Wizard of Urgency. Mas agora falando da TBR de março, o primeiro livro da minha TBR de março é Will My Cat Eat My Eyeballs? Da Caitlin Doe, tá certo? Ela é a mesma autora de From Here to Eternity, que eu resenhei mês passado aqui no canal, tá? Vou ler dele. E eu estou louca para ler esse livro, eu sei que eu vou ler ele bem rápido, porque ele é um livro pequeno, e ele é feito para crianças, então sim, é um livro falando sobre morte para crianças. É um livro que responde algumas perguntas que crianças e adolescentes têm sobre a morte. Como, por exemplo, E tem algumas ilustrações e tal. Então eu estou bem ansiosa para ler esse livro, porque eu adoro a Caitlin, né? Como vocês já sabem. O segundo livro da minha TBR de março é a continuação de A Wizard of Urgency, que é The Toms of Atuan, que é literalmente a continuação, a gente continua vendo as aventuras do mago Geddy, tá? Meu segundo livro, e eu marquei aqui com o marcadorzinho onde começa cada livro. Então, essa partezinha aqui, já que essa edição são os quatro primeiros volumes da série juntos. E o último volume, eu acho que é o maior de todos. E o primeiro e o segundo são os menorzinhos. Mas The Toms of Atuan é o meu segundo livro desse mês, tá? O terceiro da TBR de março é Any of Green Gables, que é o livro que inspirou o seriado Any of E, da Netflix, tá certo? Que eu adoro seriados, eu acho tão fofo, tão gostoso de assistir aquele seriado. Ainda que foi cancelada, ai meu Deus. E mês passado eu comprei essa edição aqui, belíssima, dele capa dura. Muito, muito linda e eu vou finalmente ler Any, que eu nunca tinha lido. E esse livro é um clássico da literatura infantil juvenil e é o primeiro de uma série, inclusive. Tem, acho que mais umas três ou quatro continuações da história de Any. Eu sou muito ansiosa para entrar no mundo de Green Gables novamente. O quarto livro que eu pretendo ler esse mês, eu não tenho ele físico, mas eu vou pegar na biblioteca, porque eu descobri que na biblioteca aqui, perto de casa, que é uma biblioteca que tem só livros de literatura estrangeira. É uma biblioteca só especializada, tem livros em italiano, em inglês, em espanhol, em russo, em acho que é dinamarquês. Mas, tipo, tem bastante coisa. Ela não é tão grande quanto as outras bibliotecas daqui, mas tem bastante coisa. E eu achei lá as continuações de Justiça Ancilar. Finalmente eu vou poder terminar essa série, minha gente! Para quem não lembra, Justiça Ancilar foi um livro de ficção científica, que é basicamente uma space opera em forma de livro, que a editora Alaf lançou em 2018 lá no Brasil. E eu resenhei também em 2018, vou deixar linkado aqui em cima, tá certo? E que eu simplesmente adorei. Eu tô assim louca pra saber quanto continua essa história. Mas a Alaf ainda não tinha lançado as continuações quando eu sei do Brasil, e na verdade eles ainda não lançaram. Talvez a primeira continuação saia esse ano, que é o livro que eu pretendo ler esse mês, que é Ancilar Sword, ou Espada Ancilar, que seria a tradução para português, né? Seguindo a tradução que a Alaf deu para Ancilar Justice. E eu estou louca para ver como essa história continuou, porque é uma história de vingança envolvendo um império. Assim, completamente investida nessa história eu estou, então eu preciso saber como ela termina. E eu tenho os dois últimos capítulos na biblioteca, então... O quarto livro desse mês é Ancilar Sword, que eu tô louca pra pegar. Mas eu já tenho que fazer minha carta da biblioteca. Porque sempre deixamos tudo pronto na última hora, né? E se eu conseguir terminar esses quatro a tempo, até o final do mês, eu pretendo ler também Little Woman, porque quando eu comprei essa edição de Anne, também tinha uma edição parecida de Little Woman, da mesma coleção. E eu fiquei assim louca pra comprar também, porém, quando eu comprei o orçamento estava apertado, aí eu só pude levar Anne, tá? Porque essas edições elas custam celtieros e noventa e cinco centavos, ou seja, bem baratinhas pra qualidade da edição, a estilo da Capocante, só no colecionador. Mas assim, eu já estava apertada. Porque eu já tinha gasto muito com o livro nesse mês, de fevereiro. Mas eu vou comprar agora, em março, o Little Woman. E se eu conseguir terminar esses quatro que estão na minha TBR, que são os quatro, sim, que eu preciso ler esse mês, eu já começo o Little Woman. e se eu terminar o Little Woman disso, eu já começo o terceiro volume de Urgency também. Então, torça por mim que eu consiga pegar um ritmo de leitura assim, arretado, e ler tudinho esse mês e ler os livros esses também. Porque, ai, eu estou tão feliz que eu estou voltando, me ajudando a ter o meu ritmo de leitura, a conseguir fazer as resenhas dos livros pra vocês aqui. Ai, eu estou tão feliz com isso, gente. E, inclusive, eu já estou com a agenda do canal quase toda fechada pra esse mês de janeiro, tá? Então, toda segunda-feira vamos ter resenha de livro, começando com semana que vem, com Eco Rights. Depois a gente vai ter a resenha de A Wizards of Hortensee, que é o mago de Feiticeiro de Terramar, que foi o título que ficou no Brasil, quando foi lançado pela Editora Arqueira em 2016, se eu não me engano, 2018, acho que foi em 2016 que foi lançado. E, logo depois, a gente vai ter a resenha de Will My Cat Eat My Eyeballs, tá certo? Vai ser o primeiro livro desse mês que eu vou resenhar, que vai sair depois das resenhas dos livros de fevereiro, né? Então... E esse domingo, agora é dia 8, que é o Dia da Mulher, também vai ser um livro especial de literatura, tá certo? Que é um livro que eu vou fazer especial pro Mês da Mulher. E vai ser um livro dando dicas de autoras atuais que vocês precisam ler. Porque a gente precisa ler mais mulheres, na verdade. Porque, assim, eu leio bastante, quando eu consigo pegar um ritmo de letra bom. Mas eu sempre notei que a maioria dos livros que eu leio são de homens, não de mulheres. Por isso também que, se vocês não repararam, esse mês, todos os livros da minha TBR são escritos por mulheres, porque eu já tenho uns 2, 3 anos. Que todo mês de março eu faço isso, eu só leio livros escritos por mulheres. E o Uncilar Sword eu não falei, mas é da Anne Leck, tá certo? Que ganhou altos prêmios pra essa série. Inclusive o Hugo, o Nébola, todos os prêmios de literatura, eu vou saber que ela podia ganhar. Por essa série ela ganhou. Então eu tô, assim, empolgada pra ser minha TBR desse mês. Empolgada pra ler bastante esse mês. E fiquem ligados pro vídeo de domingo, tá certo? Que vai ser bem legal. Vou trazer algumas dicas bem legais de autoras, tanto brasileiras, quanto internacionais, que vocês precisam conhecer. Algumas eu já resenhei aqui no canal, outras não. Algumas são migas, outras não. Queria muito que fossem. Mas é isso, criaturinhas, essa é a minha TBR desse mês. E aí me conta nos comentários quantos livros você pretende ler esse mês. Você já selecionou os livros que você pretende ler ou não, tá certo? Vamos conversar sobre literatura. E se você tiver alguma dica de livro legal pra mim, também me conta aqui nos comentários, tá? É isso. Eu vou ficando por aqui. Se lembra de que, se você gostou desse vídeo, deixa aquele joinha, que me ajuda bastante. Se você quiser compartilhar ali nas suas redes sociais, eu agradeço imensamente. E também se inscreve aqui no canal, se não é inscrito ou inscrita. E se quiser ficar por dentro dos bastidores dessa minha, essa nova aventura literária, essa corrida pra voltar ao meu ritmo literário. E como tá sendo a vida aqui na Europa, que semana passada nevou. Apesar que hoje já tá tudo derretido. E se quiser ver a cachorra doida, que é Leia, tá certo? Me segue lá, que é o arroba nerd divinas. E eu fico por aqui. Tchau!